Fala aí pessoal, aqui quem fala é o João Hoje é o último vídeo do canal, só pra mim avisar que eu estou encerrando o canal Game Over E eu estou deixando um canal novo, mas por que eu estou encerrando o canal Game Over? Porque sinceramente eu não sei direito o que aconteceu Que está dando uns rolos aí, eu levei strike por causa de um vídeo Só que eu não sei porque eu levei aquele strike, porque não tem motivo pra eu levar aquele strike E agora eu não posso mais me afiliar com ninguém Tem algumas empresas aí que eu consigo me afiliar com strike, só que é muito difícil Mas eu estou deixando meu novo canal ali na descrição, se você gosta dos meus vídeos e quer ainda me acompanhar Por enquanto está programado pra um vídeo por semana, que a minha internet não é boa Então era isso aí galera, um abração no coração e fui! Tchau!